Estevam pode fazer o Verdão ter mais lucro ainda do que com o Chelsea. Hendrik faz o Palmeiras ganhar nova bolada, ô coisa boa. Abel campeão de todo o continente e muito mais. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Dali, 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 porcada. Rapaziada, vocês acabaram de chegar no Jornal Alviverde, onde eu chego com a notícia e você chega com o seu like. Como vocês estão? Ô, sexta-feira abençoada, vitória do Verdão, sexta-feira só tem notícia boa. Pessoal, não esquece do seu like, da sua inscrição e de seguir a gente em todas as redes. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma das casas seguras que eu trago para vocês, que te dá a total certeza que você recebe sua grana. Na 1x, rapaziada, você pode chegar a ter um bônus de até 1.560. Top, né? Mas não se esqueça, use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha e é para maiores de 18. A 1x patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool e vários clubes e campeonatos. Cupão REDE, link no comentário fixado. Bora falar do verde, então, rapaziada? É isso. Vamos lá, começar com o mestre aqui, Abel Ferreira. Então, o Abel Ferreira, rapaziada, ele ganhou, olha só que retrospecto top, viu? Ele ganhou em 10 países afiliados na Comembol. Eles são Equador, Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Venezuela e Brasil. Eita ferro! O bicho é embaçado, esbaçado. Ó, que qualidade que o Abel tem, hein? O Equador entrou o ano passado, ainda não tinha ganho de um time do Equador. E agora, o Palmeiras, esse ano aqui, quer dizer, a Colômbia entrou, o Palmeiras não tinha ganho ainda da Colômbia. O Equador já tinha, né? Até o... Já tinha rolado outro time. Mas, assim, o importante é que, cara, Abel batendo todas as metas, é o time, é o cara que mais ganhou junto com o Palmeiras aí em todos os países afiliados pela Comembol. E mostra a qualidade do homem, um homem embaçado, um homem embaçado. Bora lá, rapaziada! Vamos entrar no assunto aqui, então, também, sobre aquela confusão que aconteceu após a partida. Então, o Abel, ele veio na coletiva defender o Hendrick, ele explicou muita coisa, né? E ele falou, o Hendrick se desculpou sem precisar se desculpar, né? Mas a gente tem que vir e explicar. E ele disse, eu já falei pro Hendrick, escolhe uma comemoração e vai nela, vai nela, né? Aí a gente viu ali que o pessoal do Liverpool não gostou, o pessoal do Uruguai não gostou. Aí depois veio o árbitro e deu um cartão amarelo pro Hendrick, sabe? Ele explicando ali, falando, pô, gente, faz assim, ele tá explicando ali, fica na dúvida, não dá o cartão, porque ele deu a explicação e depois, qualquer coisa, vai a Comembol e pune o jogador. É isso, é isso. Agora ele foi, tomou um cartão que o Palmeiras tem que pagar, porque paga taxa nesses cartões, né? Cada cartão lá é 100 doletas, 200 doletas. Então, o clube ainda tem que pagar isso, o jogador fica amarelado, é um absurdo. Agora, vou mostrar essa cena aqui dos torcedores do Liverpool, o que eles fizeram. Agora eu quero ver qual será a punição pra torcida. Porque não tem como falar, ah, porque o Hendrick fez isso, gerou isso. Não importa. Nesse caso, não existe ação e reação. Não existe. O que existe é o que o Hendrick fez, que foi uma comemoração, entenderam errado, entenderam, tudo bem. Agora os caras lá ficam fazendo gestos pra torcida do Palmeiras. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. A Comembol deixa tudo isso, né? Passar. Jogador, ele comemora imitando cachorro, imitando tigre, imitando tudo. Aí vai comemorar imitando um gorila, os caras vão e multa ele, dá uma penalidade, dá um cartão pra ele. Isso não existe, Comembol. Isso não existe. Vocês estão acabando com o futebol. Vocês estão acabando. E esse árbitro aí, ele tinha que ser penalizado. A realidade é essa, levantar essa bola. Esse árbitro, ele tinha que ser penalizado. Porque o que o Hendrick fez, um garoto de 17 anos, foi comemorar o gol, tá? Não é possível que todos esses caras aí sabem quem é o Hendrick e não sabem como ele comemora gol. Sabe quem é o Hendrick, mas ninguém viu a matéria dele, ele explicou do gol. O problema é que tem um negócio explicado. Ah, eles não viram. Azar o deles. Azar o deles. E o Palmeiras tinha que correr pra tirar esse cartão. Porque não faz nem sentido esse cartão aí. Não faz nem sentido isso. Tem que ir lá, porque isso daí pode prejudicar ele futuramente. Lembrando que de cada semana vai diminuindo aí a possibilidade do Hendrick, né? Atuar mais pelo Palmeiras, se já está chegando aí dele sair do Palmeiras a contratação dele. Rapaziada, já volto com um assunto interessante do Hendrick, mas eu quero falar agora do Estevam. Então é o seguinte, o Bayern de Munique, o Bayern, rapaziada, promete aí chegar a ultrapassar 60 milhões de euros pelo Estevam. Vamos lá, informação. O Chelsea já enviou uma terceira proposta ao Palmeiras, sendo a mais recente com possibilidade de chegar a 60 milhões. Isso o Chelsea quer 330 milhões de reais. E a informação foi inicialmente divulgada pelo UOL. A oferta de 35 milhões fixos, então 190 milhões fixos e mais 25 milhões de euros, 139 milhões de variáveis. Igual o Hendrick. Igual o Hendrick, aquelas coisas de metas. Tá? Beleza. Só que isso é a proposta do Chelsea. O Bayern de Munique entrando na jogada e demonstrando aí que consegue e pode, então, pagar uma grana a mais. Opa! Opa! Isso é ótimo no Palmeiras. A gente tem o fato também do Estevam já ter conversado com o Chelsea, porque o Chelsea não é bobo nem nada. Fala, ó, Verdão, vou assinar lá, vocês aceitam? Ô, Estevam, vem cá, vamos conversar. Vamos falar de contrato, salário, ó, a instalação aqui, como que é, tal. Entendeu? Eles já deram um start com o jogador. E isso daí a gente sabe que só pode depois que o clube autoriza, né? Mas eles já fizeram isso. Aí vocês entendem como funciona. Então a gente tem aí o Estevam agora, que pode estar a caminho do Chelsea, que eu imagino que seja isso, e o Bayern entrou aí na jogada. A não ser que o Bayern ofereça uma grana a mais, e o Estevam, ele não pode assinar pré-contrato, não pode assinar nada. Não pode. O jogador não pode assinar nada. O jogador, ele tem direito, de última hora, a mudar também aí de caminho. Porque se o Palmeiras falar, ó, os caras aqui, pode chegar a 60, mas aqui o fixo já é maior. E o Estevam ganha mais grana no fixo. Ganha. Mas eu vou falar a verdade. Eu, no lugar do Estevam, eu ia querer o Chelsea, viu? Jogar na Inglaterra é muito mais legal. Eu acho. Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Agora, rapaziada, do Hendrick. O Hendrick ontem completou mais um quinto de gols, então mais cinco gols. O Palmeiras recebe 2,5 milhões de euros. 13 milhões de reais. O Palmeiras agora só tem as metas que o Hendrick pode atingir indo para a seleção brasileira, que aí é começar como titular, tudo isso, e também metas lá no Real Madrid. Caso ele seja campeão como protagonista, seja artilheiro, campeão da Champions League, jogando 40, 50, 60% do campeonato. Então, são as próximas metas que o Palmeiras atinge. Em cima da linha mesmo, aos 48 do segundo tempo, né? Vamos falar a verdade. O Verdão conseguiu atingir essa meta. Eu acho muito legal, porque isso daí ajuda muito o Palmeiras. O Hendrick é um puta jogador, velho. Esse tinha que ficar, na minha opinião, era o cara que eu achava que tinha que segurar mais um aninho, só mais uma. Hendrick no Mundial, o Estevam, Felipe Anderson, puta merda. Veiga jogando o que jogou, Veiga próximo da área. É, rapaziada, tem muita coisa. Ó, não esquece, volta um vídeo que eu trouxe a reação. Tem flamenguista chorando, reclamando, tem corintiano, tem de tudo, gente, tem de tudo. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. E avante palestra!